Isso, 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 isso. Exato. Mas é preciso assim rodar-te antes, tem? Não, só para te sentires à vontade. Esta é a câmera nova. Acho que esse tripo é muito... É muito rústico. Não, tens tendência a olhar para o ecrã? Não. Ok. Tens tendência a olhar para o ecrã? Não, diga-me o que faz, mete o ecrã. Se não tens tendência... Podes, quando sentes à vontade, apresenta-te quem és, de onde é que vens. Para o livro, para o livro. Pode ser para a tua. Olá, o meu nome é Elisa Silva, tenho 20 anos, sou cantora e venho da Ponta de Sol, da Madeira. Vamos começar. At last, não é? Que a gente já está a tentar terminar isto há algum tempo. Mesmo, mesmo. E tu, agora, estando longe da nossa... é mais te dizer obrigado por teres vindo, primeiro. Estarás o tempinho no Natal. Ainda por cima. Muito, muito obrigado. Vamos começar por mais óbvio, que é como é que tu descobriste a música na tua vida? E, principalmente, quando é que te apercebeste de... Aquela... Um momento de... Eu tenho um cruzeirão do... Ou ainda não tiveste esse momento? Por acaso, esse momento ainda não aconteceu para mim. Nem em pau, quando... Não sei se vai... Não, eu sou super-perfeccionista. Não, não fui certista, não é? Pronto, é defeito de todos. Pá, para mim, sou muito... Tenho de sempre fazer melhor e nunca estou contente com o que faço. Por isso, é sempre aquela coisa de... Sim, foi bom, mas para a próxima. Tenho de conseguir atingir aquela nota, tenho de conseguir apoiar mais tempo. Pronto. Acho que vai ser sempre assim. Desde que eu consiga sempre fazer música, não me importa, será melhor, só quero fazê-lo bem. E então quando é que te apercebeste que a música fazia parte da tua vida? Bem, a música foi sempre algo que fez parte. Porque os meus pais sempre tiveram uma conexão com a música. A minha família sempre me encuteu o gosto pela música. Eu digo isto a toda a gente e digo sempre, em todo o lado que me perguntam. E provavelmente as pessoas já devem estar fartas, mas é a verdade. Mas para quem não sabe fica a saber. Sim, exato. Que eu desde muito pequena ouço Beatles e ouço ABBA e Queen. Seria fãs que tem educado. Esses assim, aqueles, pronto, ouço os clássicos. E aprendi até a falar inglês com os Beatles. Por exemplo, no primeiro ano já sabia o que era strawberry. Quase antes. Sim. E dentro da sala, por acaso, uma das professoras que mais me marcou, que é uma professora de inglês, lembra-se sempre, às vezes ainda falo com ela, que eu cantava os Pink Floyd dentro da sala Hey teacher! Que rebelde! Vá, era incrível. Não, mas... Pronto, desde muito pequena que... Mas tu sabias o que é que significava? Sim. Ah, ok. Sim, perguntava aos meus pais ou algo do género. Pronto, também não queria estar ali a cantar. Sabemos logo o que queria estar a dizer. Ouviu que também o sotaque não devia ser o melhor, mas se ela entende, eu não devia estar muito mal. Exatamente. Ahm... Mas cantar mesmo, cantar, foi por volta dos sete anos. Na escola primária, há aqueles festivais, com... pronto. Te metem os pequenos assim ao calhas. Olha, este ano vais ser tu a cantar. E pronto, foi assim. Comecei lá a cantar e, por acaso, nesse concurso fiquei para aí em terceiro lugar. Eu fui primeiro e também não estava muito chateada. Só queria cantar. E a partir dos sete, comecei a cantar sempre em todos os festivais da escola. Ok. Até que convidaram-me para o festival assim, aquele, pronto, infantil, que passa-se no casino. Eu tinha dez anos, se não me engano. E depois, pronto, fui sempre a crescer. Mas acho que, a perceber-me que queria fazer da música vida, foi quando professores de música e... pronto, músicos... Só da área. Sim, pessoas da área, começaram a convidar-me para concertos assim, grandes. Grandes. Pronto, coisas... Sim, a percepção de grandes vai-me conforme vais fazendo coisas maiores. Exato, coisas que não fossem só para a escola e com temas diferentes do que, por exemplo, a música da... Da carochinha. Da carochinha, etc, eram coisas diferentes. Foi aí que comecei-me a perceber que, de facto, era algo que eu devia... E que é possível. Exato, que eu devia, pronto, dar um pouco mais de mim e pôr o meu tempo e paciência naquilo. E, pronto, foi para aí por volta das 13. A partir daí eu comecei mesmo a trabalhar a sério. Lembra? Mas já conseguias... Dificilmente, não é? Tendo em conta que começaste a ter... Mas sempre tiveste... Porque eu só te conheço a partir de uma fase, pá, e há 3 ou 4 anos atrás. Ou seja, eu penso que profissionalmente, como artista, já estavas madura em comparação com muita gente começa nessa idade. Com 15, 16. Como começaste mais cedo. Isto porquê? Só estou a construir a pergunta aqui. Quando eras mais nova já tinhas o à vontade vocal para trabalhar como trabalhas agora. Ou seja, a potência como tens agora. Não digo que seja bem feito, mas já sentias a necessidade. Porque isso, o que eu senti, é que isso vem muito dentro. Ou seja, tu não cantas porque há malta, mas porque o teu interior te pede para pôs para fora. É. Por isso é que a pergunta... Já sabes. Por isso é que a pergunta se isso já vem desde o início também. Ou se foi crescendo com o teu conhecimento. Quer dizer, acho que sim. Eu nunca me veia de fora, não é? Nunca me veia de fora. Mas tudo o que eu sentia em palco era... E sempre me diziam isto. Até professoras de canto me diziam que sempre que eu ia para o palco transformava-me noutra pessoa. Antes podia estar super nervosa, a tremer, a dizer Não, eu não quero ir, não quero ir. Depois chegava ao palco e era logo aquela coisa de Pronto, agora estou aqui e vou te fazer isto muito bem. E esquecer-me que tem pessoas a ver ou que posso falhar numa tal nota. Acho que desde pequena o que mais me importava era passar uma mensagem e divertir-me. E por isso tentei sempre levar isso. Óbvio que, pronto, a trabalhar, não é? Sim. E ali a melhorar coisas que eram preciso, pronto. Pois eu quase tens as ferramentas para poder continuar a fazer isso da melhor forma. Exatamente. Mas então já sentes que vem mesmo desde o início. Sim, acho que sim. Porque nunca fui aquela coisa de... Era o que eu estava a dizer. Nunca é para ser a melhor. É só para dar o meu melhor e divertir-me. E pronto, deixar as outras pessoas felizes com o que eu estou ali a fazer em palco. Muito bem. Nós vamos passar aí à parte do palco. Tu já pegaste num tema... isto acontece muito. Num tema de uma pergunta que eu vou fazer para a frente. Mas vamos continuar, por ordem. Ok. Agora, tu já tens 20 anos. Tu veste na tua vida a fazer algo que não seja a música. Isso é alguma possibilidade? Tu podes fazer tudo o que te apetecer. É uma possibilidade que saís do mundo da música? Mas como assim? Deixar mesmo a música... Sim. Veste a fazer outra coisa que não seja a música. A pergunta mais simples é essa. Por acaso até vejo. Porque... Óbvio que a música não podia ser deixada 100% de parte. Ok. Tinha de estar sempre a cantar, a fazer alguma coisa e estar envolvida em algum projeto. Então a resposta é quase que não. Pronto. Mas... Eu gosto imenso de outras áreas. Gosto imenso de moda e gosto de maquilhagem e pronto. Aquelas partes... Mais femininas. Não necessariamente mais femininas. Sim, não necessariamente. Histórias pedadas como femininas. Sim, mas tenho imenso interesse nisso. E gosto também muito da parte da logística dos concertos e dos eventos. A sério? Sim. Eu adorava criar eventos e fazer coisas. Por exemplo, festivais. E estar ali na parte de trás a falar com os artistas e a ajudar-los e... Gostava mesmo disso. Não sabia. Pronto. Conheci uma coisa nova. Mas é engraçado. Porque era isso que eu queria esclarecer mais para mim. Que é... Eu tenho mesmo essa visão de ti. Qualquer coisa que faças vai estar sempre com música atrás. Sim. Não sendo necessariamente tu a cantar, mas... Por exemplo, essa parte da logística e tudo mais... Estaria sempre relacionada com música. E fiz só para esclarecer esse bexigo meu. Então eu não conseguia deixar mesmo de parte. Pois não. Pronto. Ok. Uma pergunta interessante que eu tenho. Muita curiosidade em saber. Tendo em conta a tua educação muito boa a nível musical de infância e se desço muito aos teus pais. Obrigado aos pais. Temos a mãe da Elisa ali daquele lado. Eu não mostrá-la porque as câmaras estão fixas. Então está ali. Obrigado. Estes três perguntas têm interesse que esteja top no Avio Red. O que é que tu sentes? Aqui vem o son. Dos 2012. Dos Beatles para o nascimento. Fase de bebê. Fase de bebê. Eu acho que a resposta vai ser tudo Beatles. Tranquilo. Já me vais responder uma pergunta mais à frente, mas tudo bem. Vai ser tudo Beatles. Fase de bebê. Fase de bebê. Por acaso nunca tinha... Perguntas muito boas. Gostei. Fase de bebê. Vejamos. Eu não me lembro de muito, não é? Sim, mas tu consigas, das coisas que vês, das fotografias que tu davas, aquela música para a minha fase de bebê. Se tivesse no filme era aquela música que ia passar. Não sei, na minha cabeça só me está a passar Hey Jude. Hey Jude. Infância. Mas o que é que era isso? É o que vem de dentro para fora. Não filtros muito. Ok. Infância. Infância? Infância. Infância. Infância até que idade? Tipo dos três até os seis. Ok. A fase da bebê é do zero aos três. Então esta vai ter de destoar. E só os meus amigos chegados é que vão perceber. Uma música da Shakira é Whenever Whatever. Ok. Adolescência. Que tu cantas muito bem. Ah, não é essa? Não. É essa? Ok. Então agora fica concluso. Mas depois bastas. Depois mastas. Ok. Está bem. Em off. Adolescência. Adolescência. Agora seria um bocadinho mais à frente. Para aí dos dez aos quatorze, quinze, saltamos aquele meio. Dez aos quatorze, quinze? A parte da adolescência. Que é uma transformação toda da rebeldia e tudo mais. Que é associada à rebeldia, nunca diz o que seja. Ah, ok. Pronto. Não vai ser Beatles outra vez. Acho que... Pumped Up Kicks. Dos... 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 Dos Foster the People. Adoro Foster the People. E poucas pessoas sabem. Mas essa música teve presente. Eu tenho uma coisa muito estúpida. que eu gosto sempre. Que ninguém sabe. Agora talvez vão saber. Todas as passagens de ano. Ok. Eu ouço uma música que me marcou em anos passados. Não precisa de ser desse ano. Até pode ser uma música muito mais antiga. Mas eu ouço sempre uma música que teve a haver algo comigo durante esse ano. E a Pumped Up Kicks, na minha adolescência assim, pronto, nessas idades, eu ouvi todas as passagens de ano. Sim. Então essa é mesmo a música. E era começar o ano com essa música e acabar com essa música e começar o ano com essa música. Era sempre assim. Por isso é que eu saio de ver estas perguntas. Ok. E agora, fase atual. Fase atual. Jovem adulto. Fase atual. O que é que está a marcar? Estou a sentir muito... Ai, estou a sentir várias. Posso ver várias. Sim, sim, sim. Estou a sentir a Blackbird. Ok. De quem? Dos Beatles. A Something dos Beatles. E a Yes or a Day dos Beatles. Vou sentir essas três muito. Como é a fase atual e vou-te permitir três. Para o futuro. Só te permito uma. Só me permito uma para o futuro? Sim. Tu queres... Imagina que é um filme e tu queres o teu futuro que seja com aquela banda sonora. Sabes aqueles memes que dizem, ah, se a minha filha tivesse uma banda sonora eu sabia o que é que estava a acontecer. Tu tens a oportunidade de escolher o que é que vai acontecer através de uma música. Podia ser uma que já tinha dito. Hum... Gostava que não. Ok, ok, ok. Só com o facto de não misturar o espaço-tempo. Ok, está bem. Ok. Esse sorriso é bom senão. Eu gosto muito de uma música dos Imagine Dragons que é I'm on top of the world. E eu gostava muito que fosse essa para o futuro. Mesmo. Estar sempre bem, entende? Imagine Dragons. Ok. Dueto para a vida. Com quem? Viva ou morto? Podes fazer um dueto. Teu dueto que é para a vida. O melhor dueto de sempre. Tenho dueto isto. Tá bom, tá. Alguém viva ou morto? Que música e onde? Não te faço perguntas muito boas. Eu já sei que vou estar em casa a pensar nesta entrevista. E depois vou estar a dizer Eu pedi isto e não me disse. Viva ou morto? Pode ser um grupo também. Hum? Pode ser um grupo, não precisa dizer só uma pessoa. Ok. Pronto. Adorava que fosse dito, mas para testuar um pouco da coisa. Essa já é muito óbvia. Vou deixar o óbvio de parte. Eu acho que... Tinha a ser cantor, não é? Não. Não. É um dueto, não é? É compreender alguém pequeno. Ok. Estamos a passar uma pessoa na cabeça. Mas isto não era a melhor coisa do planeta. Mas pronto. Já faleceu. Ella Fitzgerald. Ok. E adorava cantar a Someone To Watch Over Me. Ok. Ella Fitzgerald, Someone To Watch Over Me. Onde? Onde? Na minha casa. Só quero é um convite, mais para. De resto. Diz que eu tenho acesso a conversar. É na boa. Aqui veio a parte que estavas a falar de Paulo, que eu disse-te uma pergunta que era parecida com isso, que é o seguinte. Tu tens, são em duas fases. Tens algum artista, ou algo, ou alguma coisa que te sirva de inspiração para a tua presença em palco, que te dê tipo mood board para quando tu estás em palco, entre aspas. E associada a isso, tu achas que como cantora crias algum personagem, tipo a Sasha Fierce, que a Beyoncé aqui criou, sentes que crias algum personagem para palco, a Elisa de palco e a Elisa fora de palco? Disse essa pergunta, por acaso. Tu estavas a fazer a primeira, depois veio a outra, e a outra vai de encontro com a primeira, porque eu, não é que me inspire em alguém. Eu me inspire em muitas pessoas. E não tenho de ser todas, e por acaso não são todas cantores ou músicos. Eu sou de facto, eu me inspiro em tudo um pouco. Mas há algo que tu utilizes com mais frequência? Não sei, eu gosto de ser sempre muito orgânico em palco. Não gosto de forçar as coisas. Acho que quando é forçado não... Então é quase a tua vida, é uma inspiração depois comigo. Exatamente, as pessoas com quem lido, quando vou a concertos, gosto de reparar na forma como não há vontade que as pessoas têm em palco, ou no não há vontade, que também... Acontece. Mas que também é muito bom para aprendermos e vermos, epá, pronto, isto não esteve muito bem, já sei o que é que não devo fazer. Sim. Não a dizer que não vá fazê-lo na mesma, porque às vezes... Sim, acontece, também tem. É ser orgânico e é ser natural, por isso é normal que às vezes aconteça algo. E que haja momentos. Exatamente, mas é inspirar-me em todos... Em todos mesmo, em todas as pessoas que estão... Que passam na minha vida, no meu dia-a-dia. Inspiro-me em todos esses. E sim, acho que apesar de ser uma coisa orgânica, sinceramente não sei se crio uma personagem no meu dia-a-dia, ou se crio uma personagem em palco. Oh, isso é o que é mais interessante. Então explica-te. É muito esquisito, porque... Sentes que em palco és mais tu do que no dia-a-dia? Sim, sim, mesmo. Porque nós temos aquela coisa de... Tu sabes que com certas pessoas falas de uma certa forma... Pronto, ou porque tu tens mais respeito, ou porque não tens tão à vontade, depois com os teus amigos falas de outra forma, e hajas de outra forma... Depois quando estás sozinho, tu és outra pessoa... Muda sempre um pouco. E quando eu estou em palco, eu não penso mesmo em quem é que sou naquele momento. Eu sou a música. Ok. Por exemplo, se a música me pede algo triste, se me pede morias tristes, vêm as morias tristes, eu sou essa pessoa nesse momento. Mas não é nada de... Ok, não vou fazer isto porque esta pessoa não gosta de tudo. Não posso escolher a personagem. Ok. Por isso, eu em palco não sou uma personagem, sou mesmo eu. Acho eu, não sei. Não, não faz sentido sentido. E durante o dia a dia que sou várias personagens e várias pessoas. Não estou a dizer que sou... Sim. Estou boas caras. Um esticamento. Sou muito justa. Mas... Não, mas a gente tem... Isso é verdade, a gente tem uma personagem para cada tipo de evento, ou de lugar, ou de pessoas com quem se está a socializar em específico. Por exemplo, tentas não dizer palavrões à frente de pessoas mais velhas, ou à frente de pessoas mais pequenas, enfim. Mas é interessante porque eu pôs aqui o exemplo da Beyoncé, assim, no exemplo dela, ela diz que é um personagem, mas se calhar também é isso. Porque tu vais vê-la em palco e vais vê-la... Sim. Em público, só como pessoa, entre aspas, e é uma pessoa completamente diferente. Pois é. É muito mais envergonhada, muito... Não é envergonhada, mas é mais... Metrospectiva. Sim. Digamos, mais interior e em palco, aquilo é um... Por acaso, acho assim super interessante. E se calhar também é isso, se calhar ela é assim, ou tem oportunidade, porque acho que como artistas as pessoas sentem-se sempre mais elas próprias quando estão a exercer a arte que é mais do coração delas. Sim. E isso é uma perspectiva muito bonita da vida. E da arte, principalmente. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Essas perguntas são incríveis. Ainda bem. Tu já respondeste à pergunta, se vires que queres dar outra resposta, que é uma música para ouvires para o resto da vida. Eu digo que já respondeste porque eu acho que... On Top of the World. Não, o que está a pensar é dos Beatles. Ah, e Comes the Sun. Eu acho que sim. Se só pudesse ouvir uma música para o resto da vida, qual é que seria? E um álbum? Meu Deus. O resto da vida é só uma música? E um álbum? Sim. Separadamente. Ou seja, só podias ouvir uma música, e depois só podias ouvir um álbum. E as músicas entre desse álbum. Não queria voltar a dizer Beatles, mas... Eles têm tantas fases. Isto até parece ser párvulo. Têm tantas fases. Não todas tão diferentes. Por exemplo, nós ouvimos o início dos Beatles, não é... Não tem nada a ver com o final dos Beatles. Também não tem nada a ver com o meio. Pronto. E agora, então? Isso seria para o álbum? Não. Mas se você for raro agora perceber, dentro dos Beatles, eles têm vários álbuns. Qual é que tu escolherias? Se só pudesse ouvir aquele álbum. Ai, isso está complicado. É tranquilo porque não vai acontecer, efetivamente. Mas é engraçado pôr as pessoas num lugar de... Ah, ok. E se fosse assim? A não ser que não queres que... Eu acho que o Abbey Road... Esse é de que parte? É o finalzinho mesmo. Eu acho que... Espera, não estou a lembrar. Foi o último deles. Sim. Foi o último final, pronto. Exato. Foi... Sim. Mesmo no fase final. Eu acho que esse seria o álbum. Sentes que é mais completa ou é uma fase que tu identificas mais? É uma fase que eu gosto imenso. Porque... Pronto. Tem A Something, do George Harrison. E essa música para mim é uma das minhas favoritas mesmo. Se não é a favorita. E pronto, se tem a minha favorita tenho que escolher o álbum onde ela está, não é? Mas podes fazer agora uma coisa que é. Também pedi-te para escolheres uma música. Exato. E podes escolher essa música e escolher outro álbum. Eu estou a dar uma volta toda à cabeça. Então... A música para o resto da vida... Só que tens de ouvir uma música. O All My Guitar, Gently Lips. Deles também. Sim. Muito bem. E o álbum mantém o mesmo? Não. O All My Guitar, Gently Lips é do... Não, não. Mas é separado. Ah, pronto. Podes manter o álbum, então. Posso manter. Então o álbum é o mesmo, sim. É o mesmo, ok. Esta parte... Eu achei que ia estar sozinho e lá seguimos sempre como é que tu respondes a esta pergunta. Como é que tu incluís... Como é que tu incluís ou como é que se encaixam os teus pais nesta parte da tua vida? Artística, na parte da música. Normalmente é um caminho muito... Eu considero egoísta no bom sentido e individualista no bom sentido porque é um... A arte é uma das descobertas mais cruas, até pelo que estávamos a falar, e pessoais que nós podemos ter como seres humanos. Porque mexes muito com quem tu és, com a tua essência, com as tuas emoções. Nesse aspecto e para além da influência que eles tiveram, o tipo de música que tu ouvias, te apoiarem no teu percurso, porque eles apoiam-te bastante, como é que tu os consegues encaixar nessa parte mais íntima e pessoal, que é a descoberta do artista e o crescimento do artista e neste aspecto de um músico? Eu não sei muito bem. Pronto, como agora estou em Lisboa, já não tenho assim o contacto com que tinha cá, porque eles continuam cá, não é? Mas... acho que... não sei... muito complicado. Pois é, sei. As perguntas são muito boas, não sei que... Porque... eu acho que sou... a maior parte das vezes, não vou dizer sempre porque eu também não conheço os outros casos, mas vou falar do meu, acho que sou um pouco o reflexo dos meus pais. Seja no feitio porque herdei de genes, ou seja na educação que me deram, ou outra coisa qualquer, acho que sou muito o reflexo. Seja das coisas boas como das coisas más. E eles, sem dúvida, definiram quem eu sou hoje. Pronto, apesar de todos nós, cada um sabe de si, não é? Podes ter todas as pessoas ao teu lado a ajudarem-te a evoluir e isso tudo, mas tu é que fazes o que tu queres de ti. Sim, exatamente. No meu caso, exato, mas no meu caso, acho que os meus pais tiveram e têm sempre uma forte influência. Ok. Por isso, eu sou... É quase inato essa inclusão deles na tua vida... Sim, às vezes até queria que fosse menos, mas... Tem sempre um poder, um poder influencedor maior. É normal. Sim, mas tem porque eu... E também tem a ver com o crescimento pessoal. Por isso é que é uma pergunta específica, porque o desenvolvimento do artista é algo muito... Sim. Por exemplo, eu gosto sempre de... Eu agora tenho composto músicas originais, tenho escrito e sou muito reservada nas músicas. Não gosto... Não gosto que as pessoas ouçam só as pessoas que estão envolvidas na criação e que, óbvio, têm de ouvir, não é? Mas, de resto, não gosto de mostrar muito aos meus amigos, nem... A tentar... Sim, a tentar... Eu gosto... Pá, só ouçam quando... É para ter o efeito de surpresa, sabes? Sim, para poder ser... Tempo. É tal coisa, influencia. Sim, exato. Mas costumo sempre mandar aos meus pais. Faço... Pode ser uma linha nova, tomem, ouçam. Gosto dessa linha nova. Ok. Não sei se devia ou não devia ser assim. Eu gosto sempre de ter a opinião deles. Porque, pronto, eles podem não ser músicos, mas... São as que mais querem o melhor para ti. Exato. E têm um bom gosto. Incrível. Esta pergunta é muito genérica. Tal como a primeira, é quase obrigatória de ser feita. De saber como vem a música, esta também é obrigatória de ser feita. Que é... Pode também ser em duas partes. Que é... Objetivos e planos futuros. Coisas que tu gostavas muito de fazer. Ainda planeadas e desejos mesmo. Missões. E coisas, efetivamente, que tu já deste um bocadinho a entender que estão para acontecer próximo. E depois, quantos grannies mesmo? Vais ganhar? Sempre sabe? Não. Bem, então. Primeiro. Objetivos. Coisas que quero fazer. Sim. Sonhos. Sonhos que vão ser concretizados. Sonhos que vão ser concretizados. Sonhos que vão ser concretizados? Tantos. Tenho amiga de todos os sonhos de um mundo. Ahm... Assim... Coisas que tens pensado ultimamente, gostavas muito de fazer. Eu não sei... Eu tenho-me focado imenso no presente. E... Óbvio que não deixo de sonhar. Mas tenho estado muito presente e a trabalhar só para o agora. Óbvio que vai dar frutos este agora. Espero que... Claro. Mas 2020 vai ter... Não posso dizer. Mas vão haver muitas novidades mesmo. Acho que 2020 vai ser um ano... Um ano. Um ano. Um ano até agora, exato. Não pode ser um ano porque depois, coitada de mim, só convidou a querer ser um ano. Sim, espero que sim, mas 2020 acho que vai ser o início de algo novo. Ok. Here comes the sun. Here comes the sun, era por isso que eu estava a dizer. Mas eu tenho que ter deixado que saia só com essa. Entendi. Mas pronto, acho que, como já tinha dito, estou a comprar originais, que é uma nova fase. Já fazias? Alguma pessoa... Ou seja, o que é que te dá vontade, aquela luzinha ao fundo do túnel? Sim. Estou a andar naquela direção. Qual é essa direção, vá ao fundo do túnel? Não sei. Estou em jazz. Estou em jazz, em Lisboa. Em canto. Pronto. Não podia ser outra coisa porque eu também não sei tocar. Isto mesmo. Muito bem. Só precisas de saber fazer uma coisa muito bem na vida. Olha, aqui sabes fazer mais e... E estás a pior. Por isso. Não, mas acabar o curso é um dos objetivos mesmo. Mas acabar bem, não é acabar só para acabar. Fazer por fazer. É acabar bem e estou lá até porque quero mesmo aprender coisas novas e melhorar o meu trabalho com o que eu aprendi lá. Quero também, não sei, sonhos, quero ter álbuns lançados, quero encher... Agora vou mesmo sonhar, vocês têm que ter a sonhar, eu vou sonhar isto tudo. Quero encher coliseus e altissarinas e essas coisas todas com pessoas que gostem mesmo da minha música e gostem... gostem? Gostem, está certo. De me ouvir. Talvez... Me teres de vinho na mesa, não sei o que é que tu faz bem ainda. Desculpa-se se eu ouvi. Se eu fizer alguma coisa mal, estava bem vinho. Exato. Não disse isto, de certa forma. Era por causa do vinho. Não, mas quero muito fazer concertos e... Quero... Expor o teu trabalho ao mundo. Exato, isso. E quero inspirar as outras pessoas ao mundo mesmo, sim. E essa era a outra parte. Quero viajar o mundo todo com música, seja num projeto, seja em projetos de outras pessoas. Quero... Quero fazer mais do que apenas um estilo musical. Quero estar sempre em transformação. Sabes que eu tinha essa pergunta já agora? A sério? Só que eu tirei. Que é, onde é que tu achas que te incluís mais? Ou seja, nós como espectadores, eu vou-te sempre branding com sol. Sim, tu és absoluto. E eu não vou trocar, por mais que estamos... Para mim, porque eu conheci-te a cantar, e as músicas que tu cantavas, são músicas que me tocam. E que me chegam mesmo. E a maneira como tu as cantas, dificilmente se arranja a alguém que não seja famoso ou profissional, ou as próprias pessoas que cantaram essas músicas, que cante com a tal alma e com o tal sol. Por isso, eu ponho o teu branding para o sol. Mas eu sei que como artista, tu não te identificas só com o sol. 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 Neste momento, apesar de que estás a estudar jazz, qual é a parte da música que tu fluís mais naturalmente? Como é que tu sentes que vais bater mais? Ou é uma mescla de vários estilos? É isso mesmo. É uma mescla de vários estilos. Eu canto tudo um pouco mesmo. Mas sentes que estás a criar uma identidade perto de algum estilos específico? Não sei. Agora tenho composto muito... Talvez também porque é algo que ouvimos sempre, que é pop, não é? Mas é assim um pop mais acústico, assim mais para o folk, não sei. Estou agora nessa zona. E jazz, obviamente. Tenho de ouvir muito jazz. Mas sinceramente acho que não vou ficar por aqui. Eu não sei. Antes cantava coisas, por exemplo, houve uma altura em que cantava imenso reggae. Agora não estou nessa fase, não é? Por isso é que eu estou a cantar o saco de simultâneo. Acho que vai, acho que vai. Acho que não é uma coisa... Pronto, é isto e é isto. Não. Sim, tem muita versatilidade. Exato. E também há aquela coisa de... A pessoa que tu és hoje não é a pessoa que eras ontem. Nem é a pessoa que vais ser amanhã. Por isso a música, quando é feita de... Pronto, quando vem mesmo de nós e algo como eu estava a dizer antes, que sou sempre super transparente e gosto de me fundir com a música. Pronto, aquilo vai sempre mudar. Exato. Esta pergunta eu tenho muito interesse em saber. que é... Português ou inglês? Como é que tu preferes cantar? O que é que tu preferes cantar? E sinto que isto também vai andando conforme tu vais crescendo. Ou tu sentes, que eu acho que isto pode ser um bocado da tua resposta, por isso eu cresci até aqui. Tu sentes que a música te permite cantar em qualquer língua e ser entendida porque é a música? É isso. É isso. Eu não queria responder, mas eu conheço um bocadinho bem, então queres dar-te já a entrada para... Não. Para o que eu acho que pode ser a resposta. Eu antes tinha muito aquela coisa, e acho que a maior parte das pessoas com comunidade, tínhamos muito aquela coisa de... Ah, português é só música de vários e... Já não se faz. Pronto, por exemplo, América e Inglaterra têm aquelas músicas todas fiches, por isso vamos a ouvir música inglesa e essa coisa toda. Porque português... não. Por isso antes cantava imenso em inglês e era muito complicado para mim ouvir músicas em português e gostar. Mas agora que conheço músicos portugueses e conheço o trabalho deles e estou também a descobrir o mundo da música portuguesa, gosto imenso de cantar português e estou a escrever em português, por isso agora estou no português. E também apareceu o fado assim na minha vida de uma forma... Foi. Ah, isso é novo também. Foi no nível musical que fizemos. Ah, ok. Apareceu nessa altura mesmo. Não, não. Apareceu... Óbvio, depois em Lisboa, em Casas do Fado e é aquela mística toda, uma pessoa rindo-se àquilo. Mas não, por acaso começou num musical. Ok. Vi que era... Caramba, até pensei... Mas como é que eu não reparei nisto antes? Isso não passa. Quer dizer, contem que... Exato. Mas acho que... Não, não há língua. Acho que a música em si já é uma língua universal. É a melodia e é o sentimento que te transmite e a emoção. Eu cheguei a cantar em... Hebraico. Hebreu? Hebraico? Hebraico. Hebraico. Pronto. Boa. Cheguei a cantar... Sim, sim. Não, mas é hebraico. Cheguei a cantar... Cheguei a cantar em hebraico e... Óbvio que fui ver a tradução porque eu gosto sempre de entender o que tu... Exatamente. Mas... Mas... É por mim e também pelas outras pessoas porque ninguém vai estar ali a gravar para depois chegar a casa aí. E então o que eu tento fazer, pronto, cantei em hebraico dessa vez e tentei passar a mensagem e... Houveram pessoas que, pronto, vieram a ter comigo e disseram, pá, de facto não sabia o que é que estavas a dizer, mas essa música trouxe-me uma paz, trouxe-me algo assim diferente e a música é de facto... Pronto, é uma música tradicional hebraica e... E a ideia era essa. Era apenas sentirem-se conectados com, sei lá, vidas passadas ou coisas passadas. E foi isso que passou, por isso... E não necessariamente... Exato. Sim. Por isso é algo que vai sempre mudar. Ok. Estamos a chegar ao final. Vou pedir só para relembrares a toda a gente. Se queres olhar para ali, para a tua câmara, relembra-me onde é que te podem encontrar, onde é que podem entrar a contar contigo? Onde é que me podem encontrar? Ah... Redes sociais. Ok, redes sociais. Então... Na ponta de sol! Exato! Na ponta de sol voltar cá até... Não é que isto vai sair depois de um Netflix. Ah... Ah... Eu aqui ia pensar que tinha trazido o batom vermelho para... Para o Natal. Mas eu posso... Para o Natal além! Não! 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 Podem-me encontrar no Facebook Elisa Silva. O Instagram também. Por acaso costumo dar várias vezes o nome do Instagram. Mas vamos ver se fica como está agora que é mar.elisa.music. Pode ser que quando este vídeo sair já vou ter imensas coisas e imensas novidades. Ah, com certeza. Vai sair para aí no final de janeiro. Ah, então vai ter muuuitas novidades a chegar aí. Vai ser um... Então vai correr, vai ser um momento muito bom. Isso vai correr porque por acaso vai ser muito bom. Ainda vai. Ainda vai. Fizeste para combinar? Obrigada. Não, mas... Não, mas... Obrigada. Tiago... O Tiago nem se lembrou. Nem falamos do Tiago muito. Que pena. Mas o Tiago também vai vir. Pronto. Temos que fazer outro episódio. Só que o Tiago já tem. Ah, ok. Pronto, pronto. Não, mas podem encontrar aí. Instagram marco.elisa.music. No Facebook Elisa Silva. E é só isso. Para acaso não tenho... Para seguir o teu percurso. Exatamente. Sim. Bota em like. Vão ouvir muitas novidades. Vão ouvir mesmo. Sim. Como tu sabes, eu pedi-te antes de começarmos. Esta é a campanha. Tu demonstrares o que é o teu talento. E ainda sabes o que é que... Qual é a minha música a pedido? Ou eu tenho-te relembrar? Qual é a música que eu peço? Acho que tem duas. Mas é assim no ouvido. É normal. Aquela que eu... Que eu comecei esta conversa com. Era o Atlas. Ok. Deixa-me nessa situação. Tive que por acaso nunca cantar Atlas há muito tempo. Sabes que eu hoje estive a escrever as perguntas e mandava-te ouvir a cantar depois no YouTube. Tipo para poder... Não. Vibing. Foi então pois. Estava-te para Atlas. Depois tinha contato mais para Atlas outra vez. Só para conectar. Muito bom. E eu ouvi uma segunda que foi a dos... Oh... Pois é. Foi na hora de filmar. Então andava a saltar uma para a outra. Ok. Então dá-nos a honra de ouvir um bocadinho da tua voz. Estava à vontade. Tanto tempo. Isto vai ser... Pronto. Vai ser reviver coisas para não cantar isto mesmo há muito tempo. A sério. A sério. Para mim há música tipo... Não sei. Também porque eu tenho a relação com a música. E por isso marca-me bastante ouvir-te a cantar. Fica. Fica. Ok. Tentar. Pintosa do vento do vento do vento do vento. My love has come along My lonely days are over And life is like a song At last The skies above are blue While my heart was wrapped up in clover The night I looked at you At you I found a dream That I could speak to And a dream that I Oh yes I can call my own And I found a thrill To press my cheek too And a thrill that I Well I've never known Oh you smiled Yes you smiled boy And then the spell was cast At last Well and here we are In heaven For you are Mine Mine at last And here we are Thank you Thank you Thank you Thank you This is one that I retired from a podcast that I listen And it is Point in this situation It is your last day of life You lived the years that you wanted You simply chose to be able to leave Okay This space Fizeste tudo o que tinhas a fazer Ganhaste os prémios que tinhas a ganhar Viajaste o mundo Fizeste todos os sonhos E mais alguns Estás numa cama descansada Tens todas as entornos à tua volta Que tu precisavas ter e querias ter Simplesmente decidiste que já chega E vais feliz Para um quer que Que a gente vá Mas Todas essas coisas que tu fizeste E todas essas coisas que tu deixaste aqui Vão desaparecer e vão contigo Vais lavá-las contigo Mas podes deixar uma mensagem Ou um ensinamento Para o mundo E para as pessoas que estão à tua volta Que ensinamento é que tu deixas Que mensagem é que tu deixas De Elisa Silva Para o mundo Posso dizer em inglês E depois traduzo And in the end The love you take Is equal to the love you make E no final O amor que tu levas É o mesmo amor que tu deste Acho que nem precisa De mais nada Caramba Vou para casa agora A pensar em tudo isto E acho que mudou a forma De pensar um pouco Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada a todos Para assistirem Até o próximo episódio Vemos Muito obrigada Obrigada a todos Obrigada a todos